Como é saudinha me espera nova potradar Pão nos abrigo estou pronto para domar Gosto da vida que levo dentro de menino Faço os dias, passo as horas, ginejando o meu destino Faço os dias, passo as horas, ginejando o meu destino Levo a vida no longo, pois sou ginete sim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Levo a vida no longo, pois sou ginete sim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Tá chegando o nosso amigo Tanner do Fogo de Chão Pra cantar um verso junto com a garotada É contigo parceiro é Começa o dia me espera nova potradar Pão nos abrigo estou pronto para domar Gosto da vida que levo dentro de menino Faço os dias, passo as horas, ginejando o meu destino Faço os dias, passo as horas, ginejando o meu destino Levo a vida no longo, pois sou ginete sim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Davo a vida no longo, pois sou ginete sim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Levo a vida no longo, pois sou ginete sim Travo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Levo a vida no longo, pois sou ginete sim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Davo-lhe os ferros pra mostrar pra que é que eu vim Obrigado.